Um dos pontos mais importantes para o aprendizado de um idioma é consumir conteúdo autêntico no idioma em que você está aprendendo. Por isso, hoje eu vou te mostrar 10 canais do YouTube em português para você assistir. Para fazer essa lista, eu procurei canais com os assuntos mais variados e eu tenho certeza que pelo menos um deles você vai gostar. E nesse vídeo eu vou trazer sugestões de canais para todos os alunos, desde aqueles que estão no nível básico até aqueles que já são fluentes. E o primeiro canal da lista, na verdade, são dois, o Mundo Bita e a Galinha Pintadinha. Se você está começando a aprender português agora, a melhor coisa que você pode fazer é consumir conteúdo para crianças. Os dois canais infantis mais famosos do Brasil são o Mundo Bita, que já tem mais de 5 milhões de inscritos, e a Galinha Pintadinha, com mais de 24 milhões de inscritos. Esses dois canais possuem músicas que vão te ensinar vocabulário básico, pronúncia e as estruturas mais simples da língua portuguesa. Além disso, as músicas vão ficar presas na sua cabeça e você vai passar o dia inteiro cantando em português. O segundo canal é o 5 Alguma Coisa. 5 Alguma Coisa é um canal que traz listas de 5 coisas sobre um determinado tema de uma forma bem engraçada. Por exemplo, 5 coisas que os animais de estimação fazem, ou 5 formas de ser o melhor estagiário da empresa, e muitos outros. O bom desse canal é que os vídeos são curtos e quase todos eles possuem legendas em português. Minha sugestão número 3 é o canal Você Sabia. O canal Você Sabia é um canal sobre curiosidades que já conta com mais de 38 milhões de inscritos. Nesse canal, os apresentadores Daniel Molo e Lucas Marques respondem aquelas perguntas que todo mundo já se fez. É um ótimo canal para aprender não só português, mas diversas coisas sobre conhecimentos gerais. Canal número 4 é o canal do Mauro Nakada. O canal do Mauro Nakada é um dos meus favoritos. Nesse canal, ele traz vlogs, onde ele fala livremente com a câmera, vídeos de viagens, entrevistas, documentários, enfim, um pouco de tudo. Recentemente, o Mauro visitou as 7 maravilhas do mundo e fez vídeos sobre todas elas. Se você gosta de viagens, eu recomendo muito que você assista esses vídeos. Canal número 5 é o da Kim Rosa Cuca. Se você gosta de maquiagem e dicas de beleza, esse canal é perfeito para você. Com mais de 8 milhões de inscritos, a Kim tem vídeos que vão desde tutoriais de maquiagem até vídeos mais elaborados, onde ela testa produtos, faz receitas e diversas outras coisas sobre estilo de vida. Canal número 6 é o Manual do Mundo. Se você gosta de ciência e tecnologia, você precisa conhecer esse canal. De todos dessa lista, esse é o meu canal favorito. É o maior canal educacional em língua portuguesa do mundo, com mais de 14 milhões de inscritos. Como o próprio nome diz, no Manual do Mundo, o apresentador Iberê Tenório ensina a fazer coisas de todos os tipos, desde receitas, como um pudim de caneca, até fazer um submarino que funciona de verdade. Vale muito a pena conferir. Canal número 7 é o BBC News Brasil. Se você gosta de se manter bem informado, esse é o canal pra você. No canal da BBC, em português, você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo de uma forma bem leve e descontraída. Com vídeos bem produzidos e de fácil entendimento, o canal da BBC é ótimo pra você ficar por dentro de tudo o que as pessoas estão discutindo no Brasil neste momento. Canal número 8 é o Porta dos Fundos. Por muito tempo, o Porta dos Fundos foi o maior canal do YouTube brasileiro. Com vídeos de humor carregando críticas sociais, o canal do Porta dos Fundos ficou muito popular no Brasil. É o canal que todos os brasileiros conhecem ou já ouviram falar. Para os alunos mais iniciantes ou intermediários, a grande maioria dos vídeos possui legendas em português. Para os alunos mais avançados, esse canal é ótimo pra você aprender gírias e expressões que são usadas no português brasileiro. Canal número 9 é o Flow Podcast. O canal do Flow é o canal que mais cresce no Brasil atualmente. Os apresentadores Bruno Monarque e Igor 3K trazem pessoas famosas da música, da TV, da internet e até mesmo políticos brasileiros para terem conversas informais e bastante descontraídas. Portanto, se você quer ouvir uma conversa natural entre falantes nativos sobre os assuntos mais diversos, esse é o canal perfeito pra você. E o último canal da lista é o canal do Whindersson Nunes. O canal do Whindersson já conta com mais de 41 milhões de inscritos. Mas aqui vale uma observação. Esse canal é só pra aqueles alunos que já são muito avançados na língua portuguesa. Além de falar muito, mas muito rápido, o Whindersson tem um sotaque forte do Estado Brasileiro do Piauí e ele usa muitas expressões regionais que vêm do Nordeste Brasileiro. Porém, se você consegue entender o que ele fala, eu garanto que você vai dar muitas risadas com ele, que é um dos maiores humoristas do Brasil atualmente. E é isso! Se você gostou dessa lista, deixa um like aqui embaixo pra eu fazer mais vídeos como esse. Comenta aqui embaixo se você acha que faltou algum canal nessa lista. E não esquece de se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos. Eu te vejo na próxima. Tchau! 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 Tchau!